Olá a todos. Olá PT, está tudo bem? Tudo bem. O PT diz que está pronto e que não tem problema nenhum em trabalhar com outras pessoas de outros partidos. Eu agora vou provocar o PT. O PT trabalharia com o Liberato Moniz? Liberato Moniz? Sim, sim. Sim, acho que é um quadro nacional. É alguém que ainda por cima fez algumas opções no domínio da educação nacional, nomeadamente o ensino superior privado. Acho que ele tem experiência, sim, acho que é um quadro válido e alguém que intervém em todos os assuntos do país, às vezes estamos de acordo, às vezes não estamos de acordo, mas sim, não tem nenhum problema. Agora deixa eu ver. José Cassandra, o antigo presidente do governo regional. Mas eu já trabalhei com José Cassandra e trabalhamos muito bem para o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe. É alguém com bastante carisma, é alguém que fez um bom trabalho na região autónoma. Hoje escolheu outros caminhos, mas sim, se tivermos oportunidade de trabalhar, será com muito prazer que eu trabalharia com ele. Agora vamos falar do antigo primeiro-ministro, por exemplo, o Gabriel Costa. Sim, pode ser surpreendente, porque tivemos grandes choques, mas sabe que Gabriel Costa é um dos meus amigos de infância. Às vezes os amigos podem afastarem-se por incompreensões, às vezes por pessoas que metem veneno nas relações, mas eu sempre, para além de tudo, sempre gostei do Gabriel Costa, para além de tudo, sabe? Porque quando se gosta, às vezes é um pouco irracional, não é? Mas, de facto, tivemos grandes confrontos, no meu entender, baseado em grandes incompreensões e talvez intrigas. Mas acho que é alguém inteligente, alguém experiente, é um bom quadro nacional, é um político. Não tem problema, mas tudo isso vai depender daquilo que temos que fazer, se estamos de acordo para fazer e do interesse nacional e se queremos servir o país. Só para fechar essa questão, deixa eu ver só mais um nome. Jorge Bom Jesus. O Jorge Bom Jesus de ontem, talvez, o Jorge Bom Jesus de hoje, ele tinha que mudar muito, porque o Jorge Bom Jesus de hoje, realmente, para mim, é uma grande exceção. Bem, mas nós, jovens, não nos preocupamos com isso, não queremos saber também, não é? Foi só uma brincadeira. O que nós queremos saber mesmo é o que o PT tem, no concreto, para a juventude. Pois é, nós já falamos, já falamos, entendo que, mas porque a juventude eu posso voltar a falar e eu posso voltar a pisar muitos temas para ver se consigo ser entendido e compreendido. Mas, de facto, eu entendo, é jovem e a juventude é importante. E, volto a falar, posso voltar a repetir certas coisas, mas o que é que é mais importante? Eu acho que o mais importante é formação, educação e formação para o emprego, ou entrar na vida profissional e como entrar na vida profissional. Educação vai ser um grande desafio. Se nós formos governo com maioria absoluta, está aqui um setor em que vamos ter que convidar toda a gente para que tenhamos o apoio de todos em relação ao nosso programa e também para que todos possam enriquecer o programa. Fundamentalmente, temos que avançar com reformas a nível da educação. Um dos problemas que vai se colocar é o problema do financiamento. E aí temos que ter a coragem, não só a nível do Orçamento Geral do Estado, mas, provavelmente, recorrer a financiamento externo, mais ainda, provavelmente do nativo, mas se for também crédito, por que não irmos à busca de crédito, para financiarmos um grande programa de reforma da educação nacional. Eu falei várias vezes, volto a falar, precisamos de resolver o problema dos manuais escolares, não é? A nossa ambição é que também todas as crianças tenham um tablet, mas sabemos que não vai ser possível, mas, pelo menos, que os professores, todos os professores, os 3 mil e poucos professores em Santo Meio e Príncipe, que eles tenham um tablet, que possam, de uma maneira rápida, não só ter um apoio de uma plataforma que lhes apoie no desempenho das suas funções, mas que também pudessem ter uma atualização rápida das matérias e que pudessem também receber formação contínua através de uma plataforma integrada de apoio aos professores e aos alunos. Falamos muitas vezes de bibliotecas, não é? Bom, temos que, de facto, ter que sejam bibliotecas digitais, mas temos que ter instrumentos que permitem, de facto, a autoformação, a pesquisa por parte dos alunos e também por parte dos professores. Bom, por outro lado, tem que haver um verdadeiro programa sério de formação e de capacitação dos professores. Bom, porque o professor, para mim, é a primeira vocação, não é? E quando nós entregamos durante oito horas por dia as nossas crianças a alguém, temos que ter a certeza que essa pessoa está bem formada e está motivada, e tem a vocação para fazer aquilo que tem que fazer. O professor não pode ser alguém que não encontrou mais nada a fazer e diz, olha, eu vou ser professor. Ok? Bom, provavelmente, vamos precisar não só de formar os que existem, mas de capacita-los, mas talvez vamos ter que ter mais professores ainda, não é? Então, isso é uma outra coisa, que se você não valoriza a profissão do professor, ninguém quer ser professor. Como eu disse, sou professor por plano C, D, Z, mas não por ser a primeira opção. Isso tudo não só precisa de vontade política, mas precisa de dinheiro. E temos que ter essa coragem em dizer que temos que pôr dinheiro na educação. Bom, depois, temos que formar e transmitir conhecimento de várias maneiras. Eu insisto sempre que não é só dentro da turma que você vai formar as suas. Você forma um jovem nos campos de jogos, não é? Você forma um jovem nos laboratórios, você forma o jovem em atividades extracurriculares, mas que fazem com que ele consiga, de facto, receber toda uma série de informações que fazem parte da sua construção. Bom, ao lado disso, formação profissional. E, na formação profissional, nós temos já algumas pequenas experiências, não é? Com os parceiros, nomeadamente o Centro de Formação Profissional Santo Meio e Príncipe Brasil, que eu acho que é uma boa iniciativa, mas que tem que ser multiplicada. Não é? Bom, temos que ver com os nossos parceiros como é que nós podemos, em Santo Meio e Príncipe, desenvolver ainda muito mais a formação profissional. É fundamental. E a formação profissional com a participação dos próprios empresários de Santo Mense. Porque eles é que sabem como é que o negócio vai crescer, não é? Se nós sentimos que, a nível do turismo, há, de facto, uma procura e que os empresários e há investimentos que estão dentro do pipeline e vão surgir, temos que formar gente, não é? Bom, e turismo é uma coisa, mas a nível da agricultura também. Aliás, temos que insistir muito nessa questão da agricultura. Porque quando falamos de segurança alimentar, quando falamos de luta contra a inflação a nível dos produtos do setor primário, é preciso perceber que isso só vai acontecer se houver aumento da produtividade, se houver pessoas capacitadas, se houver mais tecnologia, se houver mais conhecimento, para que, de facto, nós conseguimos os objetivos. Então, formação profissional naqueles setores que interessam Santo Meio e Príncipe, não é? Pesca, agricultura, turismo, evidentemente novas tecnologias, é fundamental, não é? E não esquecendo outros aspectos, porque quando falamos de Santo Meio e Príncipe, país de serviço, a cadeia de serviço tem muita coisa a fazer. Eu até digo, às vezes, há coisas que fazem falta em Santo Meio. Eu digo, por exemplo, um jardineiro. As pessoas não pensam nisso, mas ter uma cidade em que haja jardins bonitos, casas com jardins bonitos, não é? Faz parte do capital imagem do país, mas é preciso jardineiros. E nós não temos jardineiros. Nós não temos jardineiros. Então, há muito a fazer a nível da formação profissional. Bom, e depois, é preciso apoiar as pessoas quando acabam a formação para entrar no mundo do trabalho. Bom, e a questão do estágio, não é? A questão do que os ingleses chamam, o que se diz em língua inglesa, o on-job training, é que você vai continuar a ser formado, mas já está dentro da unidade, digamos, empresarial a poder trabalhar. Isso é fundamental. E isso acontece se nós formos capazes de incentivar também um pouco as pessoas, não é? Porque você vai fazer um estágio, mas você vai fazer um estágio e tem que se preocupar com o transporte, não é? Se você for, por exemplo, mãe solteira, o pai solteiro, o casal com filhos mais jovens, ia fazer um estágio, mas como é que fica a casa? Não deixei o arroz, não deixei o dinheiro para o peixe, etc. Então, temos que encontrar também um mecanismo de apoio para quem precisa de fazer essa transição, não é eterna, mas seis meses, nove meses, doze meses, essa transição para entrar no mercado do trabalho. Precisamos para isso também da participação das próprias empresas, não é? Que elas sejam sensíveis a fornecerem estágios, a continuarem a formar os jovens quando estão a trabalhar nas empresas, etc. Então, é verdade, vocês os jovens têm uma exigência que é compreensível, que é normal, porque o país é vosso. Vocês amanhã vão assumir cada vez mais responsabilidades e, como eu digo, o ADI, estamos prontos, temos soluções, mas a esse nível eu estou um pouco a mostrar quais são as pistas. É formação, sim, reforma da educação, sim, formação profissional, sim, estágio para entrar na vida ativa, provavelmente com algum apoio, formação dos professores, não é? E isso tudo só acontece com orçamento de Estado, que toma uma decisão estratégica, política, de consagrar mais dinheiro à educação, mas também falar com os nossos parceiros para aumentar o nível de donativos para o setor da educação, dizer aos parceiros exatamente o que é que nós pretendemos, não é? E, ao lado disso, se for necessário recorrer a financiamento, digamos, a crédito, a dívida, eu acho que devemos também não ter problemas em pensar que devemos endividar para a educação. Não é só para a estrada, não é só para a energia, mas a educação também precisa. E é um investimento rentável, porque nós estamos a formar homens e mulheres que saberão melhor tomar conta, não só das suas vidas, mas da economia também do país. E o problema da bolsa de estudo? Sim, não falei das bolsas de estudo, mas note bem uma coisa. As bolsas de estudo internas é uma coisa que devemos continuar, como eu disse, é bolsa de estudo interna, é apoio para o estágio que permite acesso ao emprego, é preciso nós vermos isso tudo, não é? Bom, a nível exterior, das bolsas de estudo externas, temos que esforçarmos um pouco mais, não é? Bom, porque o leque está bastante limitado, não é? E eu falei disso uma vez, volto a falar, quer dizer, nós temos alguns países que oferecem bolsas, temos que procurar mais países, temos que ser mais imaginativos, eu referi-me uma vez, eu acho, na nossa conversa, a possibilidade de encorajar a formação técnica militar, não é? Que permite, provavelmente, alguns países nos oferecerem mais vagas, não é? Para enfermeiros, médicos, marinheiros, engenheiros eletrônicos, contabilistas, até agentes de intervenção social. Bom, há países que têm, a nível das forças de defesa e segurança, institutos bastante bem qualificados para a formação nesse domínio. Bom, nós temos que arranjar maneiras, de facto, de escoarmos, sabe? Em tempo, nós tínhamos o quê? Tínhamos cerca de 800 jovens, todos os anos, que não conseguiam bolsas, sobretudo em ensino superior. Ora, eu estou a falar das 5 anos atrás. Bom, quer dizer que devemos estar, não sei quantas bolsas foram distribuídas, mas não foram tantas assim, esses últimos 5 anos, no ensino superior, quer dizer que nós temos um funil, em que deve haver aí cerca de 5 ou mais mil pessoas, 5 mil ou mais pessoas jovens que estão à espera de ter uma formação superior no estrangeiro. Bom, é complicado, é complicado e, como eu digo, devemos aumentar o esforço, diversificar, ter mais imaginação a nível de onde ir buscar os parceiros para a formação superior. Ao mesmo tempo, devemos acelerar a formação profissional internamente. Ao mesmo tempo, devemos dignificar algumas formações, porque toda a gente não pode ser jurista, relações internacionais, é preciso, mas há outras profissões que as pessoas não vão porque não conhecem, ou que acham que é uma profissão que não é dignificante. Bom, então, há toda uma série de trabalho a fazer. Como eu digo, isso é uma obra, a educação e a formação, é uma obra imprescindível, é uma obra fundamental para o país, e é uma obra que nós temos que entrar nela de uma maneira muito forte, porque isso é que é o futuro do país, não é? Agora, existirão outras prioridades? Como se diz, quase tudo é prioritário, mas há aquela prioridade que é preciso começar hoje, porque demora muito tempo a ser concretizada, e é aquela que é, no fundo, o mais importante, que é formar os homens e as mulheres de amanhã. E depois o resto vamos fazendo, fala de pontes, de estradas, de energia, de medicamentos para o hospital, diz, 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 nós sabemos. Bom, por isso é que eu acho que fizeste bem em voltar a tocar na tecla da juventude, da formação, porque isso é que é a grande obra para Santo Meio-Príncipe, formar, 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 não é? E o que nós pagamos hoje, em termos de atraso, de erros, de incompetência, etc., é também devido à fraca formação, não é? E é devido também à falta de coragem para tomar as decisões e para reformar o país, não é? Isso é que é o grande problema, mas eu espero ter dado resposta, eu sei que é uma preocupação, eu estou convencido, daqui a mais 15 dias vais voltar a perguntar-me à juventude, mas eu estarei sempre disponível para tentar, com verdade e sinceridade, dizer o que é que nós temos e o que podemos fazer para os jovens. Sim, mas do jeito que as coisas estão andando, não é? Assim nós não vamos ter formadores, não é? Vamos ter trabalhos, não vamos ter emprego? Não, 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 não. Eu penso que devemos ficar sempre na posição com espírito otimista. As coisas estão mal, sim. Há muitos problemas, sim. Mas eu digo, o maior problema, o maior desafio é a mudança de mentalidade. NTS, novo tipo de santumense. Isso é o que nós precisamos de entender. Toda a gente tem que mudar a atitude, comportamento, mudar a mentalidade. A segunda coisa é, de facto, procurar por grande investimento na formação. A todos os níveis, transversal, horizontal, de cima para baixo, de lado, temos que formar. Temos que formar. Formação contínua, estágio, reciclagem, temos que formar. Formar nos infantais, formar na escola primária, formar no liceu, formar fora do liceu, temos que formar. A televisão pública tem que passar horas com programas também de formação, não é? Temos que pôr a contribuição às empresas de telecomunicações para que elas também entrem nesse investimento para a formação, ok? Bom, nós temos que criar plataformas de auto-formação, ok? Nós temos que ter a possibilidade de, com o telemóvel, entrar dentro de uma biblioteca virtual e ter explicações, ter acesso a dicionários, ter acesso a coisas. Isso é o que nós temos que fazer, não é? Nós temos que divulgar a língua inglesa. Eu disse, nós temos, há uma hora e vinte, uma hora e trinta, temos Angola. Não sei, talvez vinte e cinco milhões de pessoas hoje, não é? Ok? Há uma hora e trinta, temos Angola, vinte e cinco milhões. Há uma hora, temos Nigéria, duzentos e quarenta milhões. Angola fala português, são os nossos irmãos, mas Nigéria fala inglês. E são duzentos e quarenta e cinco mil, milhões. Se você junta Nigéria, você junta Gana, que está a uma hora e dez, uma hora e vinte, Santo Tomei e Príncipe. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de quase trezentos milhões. Você junta RDC, Congo Democrático, são noventa e tal milhões. Fala-se o quê? Francês. Você junta Congo Brazzaville, são cinco milhões. Vocês junta Gabão, camarões, vinte e tal milhões, coxa de mafim, trinta e tal milhões. Fala-se francês. Quer dizer, que ao lado do nosso país, nós temos o quê? Temos pessoas que falam português, os nossos irmãos Angolanos, mas a maioria não fala português, fala inglês. Então, se nós queremos trocar integração econômica, turismo, não sei o quê, temos que ter as pessoas a falar inglês. E você não começa a aprender o inglês quando vai para o liceu, tem que começar a aprender o inglês antes. Bom, então, é tudo isso que nós temos que fazer. E depois, as outras coisas também são prioritárias, mas nós também sabemos como atendê-las. E para voltar a tua primeira, primeira brincadeira, precisamos de toda a gente. Mas, sobretudo, precisamos de jovens bem formados, não é? Porque os mais velhos começam a cansar. Os mais velhos devem aconselhar. Mas quem tem a força de trabalho, quem tem a vontade, quem tem os sonhos, quem tem a ambição, são jovens. Mas é precisar de conhecimento. Ok? Ok. Muito obrigada, PT. E obrigada a todos por ter nos acompanhado até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.